Hoje você vai aprender a fazer essa vaca tolada maravilhosa, muito cremosa, não está aguada, de um jeito super simples e fácil de fazer. Bem-vindo à Arte da Cozinha Simples, meu nome é Simone Duarte, eu espero que você esteja muito bem. Já vai entrando, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Então, sem muita enrolação, porque a gente não gosta de enrolação, bora para a receita! Bom pessoal, para a nossa vaca tolada maravilhosa, que você vai aprender de um jeito super fácil, você vai precisar de alho, eu tenho bastante alho, porque o alho para mim é essencial para a vaca tolada, mas aí você põe a quantidade que você quiser, tem gente que não gosta muito de alho, né? Pode colocar mais ou menos uns sete dentes de alho grande picadinho, tá bom? Eu tenho aqui o louro, eu tenho aqui também vinagre de maçã, tá? Esse temperinho aqui, pessoal, ele é maravilhoso, ele vai ser o toque especial para a sua vaca tolada. Esse aqui é o que eu vendo na minha cidade, mas no canal tem um muito parecido com esse, eu vou deixar aqui na descrição, você vai amar. E eu tenho aqui também 2kg de costela, tá bom? Então vamos lá para a primeira etapa da nossa vaca tolada. Então pessoal, vamos lá, a minha panela de pressão é grandona, tá? Porque é bastante, né? Tem 2kg de costela, então tem que ser uma panela de pressão grande. Mas aí você é só diminuir a quantidade que vai dar certo aí para você, tá bom? É muito fácil, tá pessoal? É só você colocar aqui dentro da panela a costela, tá bom? Ó, e não se preocupe, não fica uma carne sem gosto, ela fica muito saborosa, muito. Pode fazer e depois colocar aí no comentário, nos comentários, o que você achou desse jeito. Não precisa de óleo, porque a costela já é uma carne com bastante gordura, né? Então você não precisa colocar óleo, tá? Agora você vai colocar o louro, bastante folhinha, tá pessoal? Vai dar um sabor muito bom. Você vai colocar o vinagre, tá? Ah, vai ficar duro! A carne vai ficar dura, não fica não pessoal, fica tranquilo, tranquilo, tá? Vamos colocar o alho, desse jeito pessoal. E vamos colocar também o nosso temperinho. Esse temperinho pessoal tem sal, então muito cuidado na hora de você colocar, tá bom? Ó, eu vou colocar assim, pouco. Se eu precisar de mais, eu coloco mais. E agora, nós vamos colocar água fervendo. Ai, mas não vai nem refogar? Não pessoal, a gente refoga depois. Tá bom? Agora ela vai cozinhar, ok? Vamos colocar água aqui, até mais ou menos cobrir. Porque a carne também tem água, né? Eu vou chegar até a cobrir mais ou menos, tá bom pessoal? Ó, eu estou colocando fervendo, porque aí é mais rápido, tá? Agora eu vou colocar na panela de pressão. Depois eu vou dizer pra vocês quanto tempo ficou, tá bom? Vamos lá pra próxima etapa. Bom pessoal, olha, ficou 25 minutos no fogo, tá bom? Agora eu vou tirar essa água, vou deixar apenas um pouco e vou deixar fervendo no fogo, tá bom? Então aí, nesse momento, ela vai refogar, tá? Ela vai pegar mais gosto, ela vai pegar mais cor, tá bom? Então vamos lá, eu vou tirar a água agora. Por que que eu tirei a água, pessoal? Porque aquela água, ela vai entrar no cozimento do aipim, tá bom? Então, olha lá, tá vendo como é que tá fervendo? Agora ela vai refogar. Eu vou mostrando... Opa, tá embaçando. Eu vou mostrando pra vocês conforme ela for dourando aqui, tá bom? Vamos lá. Bom pessoal, olha só. Eu coloquei nessa panela aqui pra vocês verem melhor. Ela tá refogando no caldinho dela, tá vendo que coisa linda? Ó. Aí, o caldo que eu retirei, eu coloquei no aipim, na panela de pressão. E eu vou colocar pra cozinhar, e mais ou menos uns 3 minutinhos, aí eu tiro do fogo e vou misturar aqui, ó. Gente, vai ficar um espetáculo, tá? Vou colocar na pressão aqui, mais ou menos 3 minutos. Porque esse aipim aqui, ele é bem macio, tá bom? Ó, vamos lá pra próxima etapa, hein? Pessoal, o fogo tá bem baixinho, tá bom? Bem baixinho mesmo, tá? Só enquanto o aipim está cozinhando, tá bom? Olha que coisa linda, pessoal. E tá muito macia, muito. Então, eu acho que 25 minutos pra essa carne tá perfeita, tá bom? E a gente vai pra próxima etapa aí da nossa receita. Vamos lá. Bom, pessoal, olha. Cozinhei o aipim. Tá vendo o caldinho aqui, ó? Ainda tem o caldinho. Nós vamos agora incorporar, né? Esse aipim com o caldinho na carne, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase... Prato quase finalizado, pessoal. Quase, quase, quase. Ó, agora a gente mexe e vai deixar ferver aí mais ou menos uns 5 minutos, né? Que aí se tiver algum aipim ainda que esteja quase cozido, aí ele vai acabar de cozinhar. Gente, pensa num prato cheiroso. Maravilhoso. Maravilhoso. Ó, a carne tá desmanchando. Eu vou terminar aqui de mexer e deixar 5 minutinhos no fogo. Bem baixinho, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, e pra finalizar, cheiro verde. E aí o nosso prato está já perfeito, pronto pra ser consumido, tá bom? Agora a gente vai pra próxima etapa, que é aquela etapa que a gente ama, que é experimentar. Vamos lá. Bom, pessoal, chegou aquela hora maravilhosa que a gente vai experimentar. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. O caldo fica cremoso, não fica aquela coisa aguada. Olha, gente, muito cremosinho. Ó, o aipim. O aipim vai depender do seu aipim, né? Esse aqui, ele tá bem cozidinho, ó. Bem macio, ó. Mas aí depende. Tem vezes que o aipim vem muito duro, né? Eu não sei o que acontece. Mas ela ficou perfeita, tá vendo? Ó. E ficou bem saborosa, que eu já experimentei, é claro. Mas eu vou experimentar aqui com você. Pode fazer na sua casa. Ah, lembrando que o sal, eu coloquei um pouquinho mais de tempero. Aquele tempero que eu vou deixar aqui na descrição. Então, ó. Chega o salivar. Tá maravilhoso, perfeito, tá bom? Pode fazer na sua casa que você não vai se arrepender, tá? Ó. Hum. Hum. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Não saia desse canal sem se inscrever. Sem deixar o seu like. Sem compartilhar aí nas suas redes sociais, tá bom? Me segue lá no Instagram. Em algum lugar aqui na minha página, no meu canal, vai estar escrito aí o meu Instagram. Tá bom? E, ó. Faça aí pra sua família e pros seus amigos. Que você não vai se arrepender, tá bom? E eu peço a Deus que abençoe você, a sua casa e a sua família, tá bom? Tchau!